e ela vai ter uma cela e aí tem prisão aqui dentro não sei e tem a família Baker ali e embaixo tem o bagulho lá e vamos ver aqui para gente assistir a fitinha bora lá e agora a fita da demo né é essa mesma lá o Clancy que é o que era o cameraman não dá para ver nada atrás tá vendo é o mesmo lugar galera é bonito é bonito é bonito o bagulho tá balançando sozinho agora será que esses caras são zumbis? é sim é é é é é é será que o personagem será que o personagem será que o personagem Abandonada da farmhouse, morrer da família, um lugar maluco, como o usual. Quanto tempo você diz que esse lugar foi abandonado? Três anos. Igualzinho a Demo, igualzinho. O cara vai sumir. Posso mexer nas coisas. Quer dizer, podia pelo menos. Não os Hillbillies, os Bakers. Jack e Marguerite Baker. E eles estavam quietos, não atrás. Muitos rumores ruins sobre o seu filho, Lucas. Aparentemente, um lugar maluco. Ah, maluco. Eu sabia que eu deveria usar meus braços. Oh, maluco. Eu tenho algumas fotos. Embora... Isso vai fazer uma ótima graça. Andre, o que você acha? Andre? 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 Está igualzinho o Demo. É o Demo... igualzinho. Onde ele está? Sei lá, meu irmão. Quer dizer, eu sei onde ele está. Você não vai querer saber. Mas... Um bom cameraman como você, Clancy? Você está com mim. O que foi aquilo? Você ouviu isso? O que foi aquilo? Onde ele está? Eu ouvi. Andre? Onde ele está? Onde ele está? A atmosfera tá muito legal, né? Igualzinho o Demo mesmo. Puxa logo o bagulho, velho! Ah, eu tenho que chegar perto. O André sumiu. Ok, no negócio. Nós encontramos o André e vamos. Eu quero que foda essa história! Sim. Vai. Eu não lembro se tinha alguma coisa aqui do lado. Não, só vai ter depois que eu abro o negócio aqui. E aqui tá a mesma coisa que o Demo. Igualzinho. E aí, mano? Entendi. Ah, você primeiro. Cusão. O que você vê? O que é isso? O que eu vejo? Eu vou ver o meu amiguinho morto aqui, ó. E o velho Baker chegando, ó. Me dando um botadão, ó. Me dando um botadão, ó. Deu ruim! Jesus! Então, agora a gente vai ali. Eu tô ouvindo um barulho. Vou puxar a alavanca aqui. Na última, tinha um fusível aqui. No Demo. E eu não podia descer. Agora eu acho que eu posso descer. Então, vamos descendo. Tá, rapaziada. Qual a probabilidade da... Isso é uma boa ideia. Ai, caralho. Fodeu de vez. Cuidado, Ethan. Cuidado, Ethan. E eu tô ouvindo uma par de barulho aqui, já. Acho que tem uma luz ali. Mano, que nojento. É um bueiro. Tô no esgoto. Tô no esgoto. Ó. Tem uma saída ali. Tô no esgoto. Que porra é essa? Mano. Tô no esgoto. 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 Ai, caralho. É o Andre. O cara que morreu lá na fita. Meu Deus do céu. Malandro, onde é que você veio parar, viado? Não dá pra ver quase nada, velho Ele ainda dá uma bugadinha na abertura da porta? Dá uma demoradinha? Ó, tem algum bagulho ali Ó, tem uma cela ali Será que a gente viu na foto? Vai ter um bagulho aqui Ó, cortador de vergalhão, gostei Posso cortar aquele bagulho lá Ó, Ben morto Harold transformado Arthur transformado Tamara transformada Craig morto Leila morta Sean morto William morto Travis transformado Peter morto André morto Ah, os malucos da gravação O Peter e o André Que é o apresentador e o produtor Estão mortos O Clancy tá com L O que é L? Não sei Ó, Mia Não tem nada Hyde transformada Clyde morto Lindsay transformado Steven transformado Nathan morto Edward morto Nadine morta Alex morto Tom morto Reed transformado Suzy transformado Suzy transformada E Joseph e David mortos A par de gente morreu Mia? 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 O que será que vai acontecer agora? Mia? Mia? Oh, thank God I found you It's me It's Ethan Ethan? Ethan? Are you alright? You shouldn't be here What do you mean? You contacted me No, no I wouldn't Did I? Did anyone see you? Did he see you? He? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming We need to go Daddy? We need to go now Será que o velho Baker É pai dela? Nossa, aí Ela é uma das Bakers Onde você está me levando? Em algum lugar seguro Você vai me dizer o que está acontecendo? Baby, você foi embora por três anos Três anos? Se realmente foi três anos? O que? O que é esse lugar? O que eles fazem para você? Não agora Nós precisamos sair daqui primeiro Eu acho que é assim Você acha? Deixa eu não explorar daqui Mia Nossa, velho Mia Temos que falar A mensagem que você pediu Não eu Não eu Não eu Eu não fui Mas você foi Eu não Ok, tudo bem Diga-me o que está acontecendo Eu te digo tudo Tudo que eu sei Temos que irmos this way Não tem nada para pegar aqui não? O cara tem esse monte de saco aqui De Mia Você é certeza de que você sabe onde está indo? A família me trouxe comida aqui Eu me lembro Mano Tá muito escuro Não sei se vocês estão vendo Tem uns olhos que estão muito escuros Vai então Ela está esperando chegar Acho que ela está esperando chegar Ai Bom rapaziada Faz o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Para mais conteúdo Beleza Eu estou colocando esse vídeo Excepcionalmente Nessa quinta-feira Que é o primeiro Tá certo Mas ele vai rolar Nos dias de The Walking Dead Que é segunda, quarta, sexta E talvez eu coloque domingo também Beleza Então rapaziada Valeu Um beijo Eu fui Tchau